E aí galera, tudo bem? É isso aí, meu nome é Daniel Ciana, professor de parapente, professor do site www.vamosvoar.com.br Queria convidar vocês para fazer um salto de parapente aqui, uma experiência fantástica, super figura. Hoje os nossos parapentes possuem uma homologação que indica a segurança deles. Essa homologação significa uma série de testes feitos por pilotos profissionais para indicar a potência de reabertura de cada equipamento. E os equipamentos que nós vamos são classificados como super seguros. Além disso, nós temos outro fator de segurança que é a utilização de uma estação meteorológica. Essa estação fica localizada na rampa e ela é controlada pelo nosso clube de decisões. Que essa estação apresenta, a gente consegue saber se a intensidade e a direção dos ventos estão favoráveis para a prática do esporte. Então pode vir pro ar aí que é seguro, é legal, é divertido. E aí quem sabe você não se torne um piloto. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.